Bom dia, Leste e Nordeste, Minas! Sobe o som! Chegando na hora boa, na hora sagrada, pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o balanço geral a partir de agora, Jekiton e Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce, é destaque aqui na Terinha, o show de informação, notícia atualizada e entretenimento, sim! Na pegada do BG, com a assinatura da pioneira TV Leste, vem, 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 vem! Balanço geral, com Nicomedes Felício. Isso mesmo, Massulo! Eu aqui, você aí, parceria que deu certo, graças ao bondoso Deus, né? Não me abandone, vem comigo lá, vai embora 2024, quinta-feira, 4 de janeiro de 2024, e o BG já está no ar com imagens ao vivasso da câmera que fica instalada aqui no prédio do emissor, na Vila Rica, mostrando exatamente a outra parte da Vila Rica. Olha aí, ó, tudo molhado, né? É tudo molhado. A temperatura pode chegar a 31 graus. O senhor está gostando da chuva, diretor? Está gostando? Você gosta também, né, Nath? Quem é que não gosta de chuva, né? Só quem não plantou? E eu não plantei nada. Chegou molhado? Faz parte aí! Faz parte aí! Alô, Roberto Tomás! Chegou molhado também? Tomás vem de bike, né? Mas hoje acho que ele veio de carro, que eu vi o carro dele ali. O Ale também vem de bike. Hã? Ah, tá! O Gabigol também molhou? Veio de carro? Ó, o Gabigol está ficando rico, hein? Que isso, hein, Gabigol? Quem te viu, quem te vê, hein? No começo, vinha para a TV Leste a pé, já está vindo de carro. Agora, que que é isso? Viva a chuva, né? Umidade relativa do ar varia entre 64% e 98%. Segundo o clima-tempo, ó, começou a confusão. Vou repetir, não sou eu, tá? Segundo o clima-tempo, sol com muitas nuvens durante o dia. É, sol com muitas... Olha lá o sol lá. O quê? Esse clima-tempo está falando esse negócio aí, hein, diretor? É, mas espera aí, tem mais um pedaço aqui, ó. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. Aí acerta mesmo, hein? É aí, o diretor, o curso que ele fez lá, era tudo as respostas, era tudo assim. Que dia que vai chover? A qualquer dia. Nota 10. Aí, aí... Hã? A qualquer momento vai ventar também. Vem comigo, porque tem informação no ar. Aí o balaio está cheio, ó.